Música Sinto o silêncio me fechando Marcas no meu auro se apagando Eu vou em pedaços me acalmando Sei do que o silêncio é capaz Marca e não volta nunca mais Corro enquanto o silêncio fecha a porta Deixo a palavra às vezes discordar Deixo a palavra pra mim não importa Deixo, pois é tarde pra dizer Deixo a palavra atornecer Sinto os seus olhos falam mais Marcam e não volta nunca mais Sinto o silêncio me fechando Marcas no meu auro se apagando Eu vou em pedaços me acalmando Sinto o silêncio é capaz Marca e não volta nunca mais Corro enquanto o silêncio fecha a porta Deixo a palavra às vezes discordar Deixo a palavra pra mim não importa Deixo a palavra pra mim não importa Deixo, pois é tarde pra dizer Deixo a palavra atornecer Deixo a palavra atornecer Sinto os seus olhos falam mais Marcam e não volta nunca 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 mais A palavra a palavra é